Pois é, situação complicada deste acidente registrado na madrugada que acabou vitimando o Diego de apenas 33 anos que trabalhava como motorista de aplicativo aqui na cidade de Uberlândia. Nós estamos falando da frente do Hospital de Clínicas da UFO, você pode observar atrás de mim tem algumas viaturas da PM porque o motorista que sobreviveu e que causou todo o acidente foi conduzido aqui à unidade de saúde na condição de preso porque segundo a PM, segundo também foi feito os testes ali para verificar o teor de álcool no sangue daquele motorista foi perceptível que ele estava embriagado e por isso teria dado causa a este acidente que matou um homem. O condutor que sobreviveu e foi responsável por todo o acidente, o nome dele é Edson, ele tem 43 anos e o teor alcoólico no sangue dele era de 0,71% quando os militares realizaram a checagem por meio do teste do bafômetro o teste de alcoolemia. Segundo a PM, isso é um teor alcoólico elevadíssimo e acabou vitimando mais um motorista de aplicativo agora na nossa cidade depois de um fato que foi registrado em São Paulo. Nós também, além da vítima fatal e além também do condutor que precisou ser conduzido aqui para a Universidade Federal de Uberlândia, nós tivemos outras duas vítimas, o senhor Juvenal e a Ingrid. No caso, a Ingrid ficou presa às ferragens e precisou também ser resgatada. A PM ainda informou que a polícia civil, a perícia da polícia civil esteve no local para verificar as condições, o que teria acontecido, o que teria causado este acidente. E como eu disse, o condutor responsável por todo o acidente, que acabou vitimando este homem de 33 anos, ele está aqui na medicina na condição de preso e responderá a este processo agora por este homicídio cometido na direção do veículo automotor e no estado de embriaguez.